O dinheiro é o maior dono de escravos do mundo. O dinheiro é mais do que uma moeda, é uma entidade. Jesus chamou o dinheiro de mamon. Jesus chegou a dizer que o dinheiro, a riqueza, é uma espécie de senhor que exige dedicação exclusiva. Por causa do dinheiro, muitas pessoas morrem e matam. Casam e descasam, corrompem e são corrompidas. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O problema não é possuir dinheiro, o problema é o dinheiro possuir você. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ame a Deus e não ao dinheiro. Não seja escravo do dinheiro, seja livre. O dinheiro é o dinheiro.